Uma terra selvagem na África. Um lugar de mistério e aventura. Onde os animais andam livremente. Mesmo sendo o reino animal, eles nem sempre aparecem. Já tá quase escurecendo e a gente ainda não viu nenhum leão. Escondidos nas gramas da savana. Estamos dirigindo em busca do inesperado no Parque Nacional de Elefantes Edu, na África do Sul. Nós fizemos o check-in e eles deram um mapa pra gente. É muito triste porque eu não sei ler mapa. Ah, espera. Tá aqui o mapa. E nós estávamos aqui e a gente quer chegar até aqui em Hakudem. Que é uma lagoa, alguma coisa assim. Onde os elefantes, eles vêm beber ao meio-dia porque é muito quente. E lá pelas duas horas da tarde, os outros animais também vêm. A gente vai tentar chegar até essa poça agora. Todas as ruas são pavimentadas. Ainda bem, pelo menos a maioria delas. E a gente vai tentar chegar até essa poça. Nós não descobrimos nada. Eu estava pensando, por que não estamos vendo o carro? Encontre. Toda vez que a gente para o carro, os outros carros param também. Porque eles pensam, ah, eles com certeza encontraram algum animal e estão tirando foto. Vamos parar também. Perdi as contas de quantos carros pararam enquanto a gente estava tentando filmar o cocô do elefante. Eu vejo carros e eles estão parados. Será que eles viram alguma coisa? Oh, meu Deus! Um elefante! Tenho mais. Uau! Ok, esses são os primeiros elefantes. Um, vamos lá. Esse aqui está bem perto Oh! Esse aqui está bem perto Por que tem que estar tão perto de um elevador? Muito perto de um elevador Eu diria que é 80% de medo E o resto é diversão É incrível ver esses animais de perto Pelo menos eles não estão agressivos hoje Pelo menos hoje não Eu estava tentando falar baixo Porque eu li que você não pode fazer muito barulho Senão você pode assustar os elefantes E aí eles enroquecem e podem atacar Oh! There are some bugs there! Wait, wait! E em safaris como esse você não sai de dentro do carro Senão você morre E você morre Got out of the car Just as well the lions didn't get them Eles deram um número para a gente ligar Caso aconteça alguma coisa Tem leãos aqui Leão? Tem leão? Leãos aqui Olha meu Deus A gente está aqui na poça mas não tem animal nenhum Se não tivesse tão quente não fosse tão perigoso Tão mortal sair do carro Eu não me importaria de tomar um banho nessa lama não Tão quente Vamos sair dentro lá Pode ver não tem leãos Não vou Porque leão é difícil de encontrar E se tiver um leão escondido Você nunca assiste um filme? Eu sou africano Leão gosta de africano também Você acha que eu sou estrangeiro? Não vou Não vou Não vou Não Não Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Sim E cada um é para si mesmo Eu tenho que pegar os bagos de carro Leave eles Eles não importam Vamos lá Onde você não pode entrar Oh, essa é a view da savana Você é certeza que eles não podem entrar aqui? Tem uma fonte lá Tem uma fonte lá Ok, talvez eu estou só fiquendo por nada Mas melhor ter que sair Então, onde isso nos leva? Isso nos leva a um esconderijo O que é um esconderijo? O que é um esconderijo? Um esconderijo é um lugar onde você pode esconder É basicamente um esconderijo Onde você vai para assistir os animais E de acordo com o Steve Essa área aqui é toda cercada por cerca Cercada por cerca E não tem animal Só espero que não O que eles vão ver? Ou Ou O que eles vão ver? Ah! A água O celular caiu, porque a gente tá filmando com o celular. Ele quebrou. Graças a Deus que foi só a tela, o protetor, né? Moral da história, não corra de leão. Não corra de se salvar. Pode custar seu celular. O que é mais importante? A vida do celular, né? Põe na balança. Agora estamos indo em direção às poças Onde os animais bebem água. Então a gente vai tentar algumas poças diferentes Mas não vai dar tempo hoje de fazer tudo isso Então amanhã a gente vai chegar aqui bem cedo Parece que eles abrem às 7 horas da manhã. Uau, eles são tão caras. Eu tinha acabado de falar com o Steve Gente, eu queria tanto ver aqueles besouros Eu não sei se o nome é escaravelho, é? No Brasil a gente chama de besouro rola-bossa E aí de repente, bum! Os bichinhos apareceu rolando um pedação de... Tem muitos deles agora na rua. Agora a gente tem que tomar cuidado Porque tem muitos deles aqui na rua E eles são uma das atrações aqui do parque Eles usam o cocô pra botar os ovos deles dentro Eles estão praticamente carregando a prole deles, né? Essa é até a cartela de pontos Você ganha pontos dependendo do animal que você avista E a gente acabou de fazer 8 pontos com os besourinhos É, dá pra ver que isso aqui é um parque de elefantes Porque tem cocô de elefante pra tudo que ela ama O que você tá comendo? Um animal muito salvagem Frango O dele é hambúrguer de frango O meu é hambúrguer... Hambúrguer normal Chegamos na água Não tinha animal nenhum Tirando alguns patos e uns passarinhos Agora a gente vai procurar outra poça Pra ver se a gente dá sorte Se não é só amanhã É um animal muito majestoso A gente assistindo esses animais na televisão É uma experiência completamente diferente de ver eles pessoalmente Eu acho que talvez tenha sido um jackal Um bom lugar, né? Jaira espotou Eu fiz outro ponto E aí Quantos pontos eu fiz? Vamos ver Vamos ver Um black-backed jackal Eu fiz um ponto É um black-backed jackal Deixa eu smartphone Um black-backed jackal Já sei as duas Passa É uma�城 E aí Am tapi Já sei Amém. 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 Eu não sei o nome em português, não. Vou deixar aqui na tela. Segundo dia aqui no Addo Elephant Park. Hoje nós vamos tentar ver animais que nós não vimos ontem, tipo leão, búfalo. E a gente também vai tentar ir até o outro lado do parque. Daqui de onde a gente tá até aqui é uma hora e meia de viagem, mais ou menos. Então o parque é bem grande. A gente vai tentar ir até aqui, que é onde leões foram avistados ontem. Então simbora. A gente vai tentar ir praunder e conversar até a olika noite. Já nossa ally não te liga, mas. A gente tem uma şunu também. A gente não tinha visto um búfalo desde o dia que a gente entrou no parque. E aí a gente estava passando por aqui agora e eu vi um amontoado de alguma coisa. Eu falei para o Chico, o que é aquilo? E eu falei, é um búfalo. Um búfalo! Parece ser bem velho. Já se passaram algumas horas e a gente acabou de passar por essa estrada aqui. E nós estamos em algum lugar aqui perto e o nosso destino final é aqui por enquanto. Talvez a gente mude de ideia. É tão legal poder ver eles assim de pertinho. Eles não parecem preocupados de maneira alguma com a presença de humanos. Eu acho que é porque eles já estão tão acostumados de ver pessoas dirigindo aqui o tempo todo. Não, não. 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 A gente ainda não viu nenhum leão. Ainda. Mas onde há um caminho, há esperança. E tem vários caminhos que levam ao portão. Talvez até lá a gente encontre alguém. Eu não consigo entender Por que não tem leão aqui Tem tanta comida de graça Olha o tanto de bicho nesse pasto Toda hora eu vejo uns negócios na rua E eu sempre penso que é animal atropelado Mas não, é cocô de elefante Uns negócios são grandão Amazada Tem muito cocô de elefante aqui Uma das coisas que eu estava com muito medo de acontecer Era de acabar furando o pneu E se isso acontecer A gente não pode sair do carro Por causa dos animais selvagens Do lado de fora Nós temos que ligar para o número de emergência Que eles dão para a gente Porque aí o socorro vem e ajuda Igual no caso deles lá Parece que a ajuda já chegou Já está resolvendo o problema Aqui está um jackal Brincando por um ar Can você ver? É um jackal É um jackal Brincando Um black-backed jackal There we go. Look, look, look. There we go, yeah. Look at it. He came for a drink in the water hole. Look, look, just focus, focus, focus. Do you see he was speaking to somebody else? Yeah, he was speaking to another jackal. Wow, amazing. Amazing. And then he disappears on the horizon. We passed through the forest and there was this jackal there. And Steve said, film, film. And I thought, ah, no, we already filmed one. But then he started to move on. And he was communicating with another jackal that was very far, like, very far. And it was so beautiful that it gave me a rep. Thank you. Hoje foi o nosso último dia aqui no Parque Nacional de Elefantes, Edo. Mas nós ainda temos muito mais o que explorar aqui na África do Sul. Então eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você seja novo e não seja inscrito ainda. E deixa o seu comentário também, me fala qual parte você gostou mais. Não se esqueça de deixar o seu gostei, caso você tenha gostado desse vídeo. E eu vejo vocês em todos os próximos vídeos. Beijão no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.